Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi. Eu recebi aquela formação de imprensa do C6 Bank ontem fiz o vídeo que informava da conta de alto padrão do C6 Bank. Então por muitas informações desencontradas hoje quando eu recebi uma nova informação de imprensa eu perguntei pelo próprio e-mail ao C6 Bank sobre se teria mesmo um cartão de metal né se teria e ao mesmo tempo eu perguntei e também eu pedi que eles enviassem um cartão para mim mostrar no canal né aí foi de 5 e 55 que eu tive a resposta aí aqui ó o Adi boa noite ó em terça-feira 13 de setembro 2022 o Adi boa tarde nós não temos um cartão de metal o nosso cartão mais premiums segue sendo o C6 Carbon agradecemos pelo contato atenciosamente imprensa C6 Bank então aí eles me deram essa informação que o cartão dele mesmo sendo da conta que é uma conta especial tipo fosse o Select do Santander como a conta do Itaú Personal IT é a conta que é especial o cartão continua sendo o cartão C6 Carbon o mesmo cartão que a gente já conhece tá gente não tem outro cartão de metal não porque surgiu as histórias eu até fiquei acreditando que teria mesmo um cartão de metal né porque o Nubank fez então só queria trazer essa informação para vocês até porque no meu outro vídeo eu falei também que teria um cartão de metal porque todo mundo tá sabendo que ia ter um cartão de metal mas não vai ter tá o cartão é o cartão C6 Carbon que já é o cartão que nós conhecemos aquele cartão preto mas ele pode ser você pode escolher ele sendo um Mastercard Black como eu escolhi o Raybon então depois eu usei o preto Mariana depois eu escolhi o Raybon que aquele cartão arco-íris e você pode botar qualquer um outro pode botar aquele verdezinho que é feito com amido de milho pode botar qualquer cor que você quiser no cartão Black do C6 Bank tá então só tô trazendo essa informação até porque eu realmente me informei direto com essa parte de imprensa do banco porque eu recebo as informações pelo cartão para fazer vídeo no meu canal e eu fiquei eu eu pedi uma cópia do cartão para fazer vídeo aí nessa curiosidade eles me avisaram que não tem um cartão de metal o cartão é o cartão C6 Carbon mesmo bom então é isso aí tá certo eu só queria passar essa informação para vocês e eu tenho parceria com o PagSeguro quem tiver alguma máquina de PagSeguro é só acessar os links que eu deixo no canal e executar essa conta para ser feliz Moderninha Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G Moderninha X também PagFone também eu deixo o link aí do Mercado Pago.Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G obrigado a todos que se inscreve no canal obrigado a todos que seguem o canal obrigado a quem compra as máquinas do meu perfil veja os comerciais que você ajuda o canal e eu peço também desculpa a vocês por eu ter dito que ia ter um cartão Black de metal porque eu fiquei sabendo dessa informação sim mas não foi diretamente do banco né então realmente não terá um cartão de metal não tá o cartão aquele mesmo cartão preto ou podendo ser ele mas a carta de Black com outras cores que você venha querer escolher e trocar a cor mas o a cor original do do cartão Black do C6 é aquele carro bom aquele pretinho que eu até tenho ele ele por aqui deixa eu ver eu vou pegar um para vocês verem então para mostrar vocês o cartão Black qual é é esse mesmo cartão aqui ó esse é o cartão vai ser o mesmo cartão da conta especial do C6 Bank tá porque eu já usei muito o a conta então eu vou formular lá tá aqui ó tá aí a conta de galera tá aqui ó vocês verem que é meu nome ó E aí e esse cartão não serve mais tá porque eu mudei para aquele colorido tá aqui ó meu nome ó o adi ó ó eu tô vendo o adi Então, esse cartão aqui é o da conta especial, que é o C6 Carbon, que pode ser assim ou pode ser você escolher aquela configuração de cartão colorido. Eu passei um ano com esse, depois eu toquei pelo Rainbow, o meu e o meu irmão, tá? Então, é isso aí. Deixa eu deixar ele aqui que eu termino o vídeo com ele, né? Então, é isso aí, eu tenho parceria com o PagBank, quem quiser alguma máquina do PagBank, é só acessar o link que eu deixo no canal, executar sua compra e ser feliz. Obrigado a todos aí que compram as máquinas no meu perfil, se inscrevam no canal, dê um joinhinho. Eu acho que é importante eu ter falado sobre isso, porque como eu me informei diretamente com eles, a gente já não fica esperando isso, né? Que eu até acreditei mesmo que ia ter um cartão de metal, né? Porque outros bancos começaram a fazer isso, né? O Santander tem aquele American Express Platinum de cartão e aquele cartão American Express Black também de metal. E aquele BRB também tem dois cartões de metal, o Dux e outros. Deixa eu ver também o do Happified, o Black de metal. Deixa eu ver se eu lembro mais, o do Itaú novo, né? O Day One, também de metal. Eu pensei, eu acho que o C6 vai competir e vai também fazer o cartão de metal. Não, mas o cartão será esse aqui mesmo, tá? Então, tchau, um abraço, comenta aí o que vocês acharam. Tchau, tchau, tchau.